Está entrando no ar o programa Literatura em Foco, elaborado pela Academia Castanhalense de Letras, com parceria com a rádio educativa Atlântico FM. Bom dia, Castanhal. Bom dia, ouvintes do programa Literatura em Foco. Já chegamos, já estamos no ar. E a pauta hoje é sobre histórias em quadrinhos, as famosas HQs, nesse universo agora de super-heróis e tal. Nós temos produção aqui em Castanhal e vamos falar com José Augusto Luz. Segura aí. Nós temos aqui hoje para esse bate-papo o quadrinista, ilustrador, capista, roteirista, oficineiro José Augusto Luz, made in Castanhal. José, bom dia, seja bem-vindo, passa a tua vibe aí para os nossos ouvintes. Bom dia, Castanhal, bom dia, aviança. É uma satisfação de poder estar aqui para falar a respeito de algo tão importante que é histórias em quadrinhos. Olha, um cheiro no coração também para o Azul que está aqui com a gente, né, Azul? Legal. E para o meu filhão que está por aqui pelos estúdios. Se ele perder a vergonha até o final da transmissão, ele dá um oi aí para o povo de Castanhal. José, vamos falar de projeto. Eu estou sabendo que tu estás com um projeto aí na praça para publicação de uma HQ com o título Grão Pará Ação e Mistério em Território Amazônico. É um projeto que está capitaneando agora recursos por meio do site Catarse, que é o chamado Financiamento Coletivo. E eu queria que tu contextualizasse para a gente a narrativa de que que trata Grão Pará. Grão Pará, essa história em quadrinho, ela traz, principalmente para nós, paraense, um conhecimento que muitas vezes está escondido, né? Então a gente vai trazer através dessa história a respeito da cabanagem. A minha história em quadrinho, ela se dá paralelo aos acontecimentos da cabanagem. A revolta dos cabanos que aconteceram ali pelos anos de 1830, 1840, onde o povo conseguiu chegar, né? O seu objetivo, ele conseguiu chegar ali no ápice do poder ali na província do Grão Pará. Então a minha história é paralela a esses acontecimentos que a gente vai trazendo aí, claro, as nossas lendas, os mitos, né? O personagem principal, ele vai passar por Infortunio, né? Que é o primeiro título dessa... da HQ, que se vai dar em três fases. Então essa é a primeira fase da HQ e nós estamos, como você falou aí na praça com ela, para que seja publicada em outubro. Se Deus quiser, em outubro a gente quer estar publicando já, só que ela vai... Já está... na verdade, vai estar pronta no final de setembro, né? No final de setembro ela vai estar pronta e o lançamento será em outubro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual ocorre hoje no Cinema dos Heróis em Quadrinhos, que o primeiro filme é sempre chamado de o filme da origem, a origem do José Augusto, quadrinista. Camarada, é o seguinte, eu nasci no interior de Nengapi ali, né? Não na cidade, eu não conheço a cidade bem, eu conheço o meu interiorzinho lá onde eu nasci, no norte ali da cidade de Nengapi, entrava ali pro lado esquerdo, tem uma árvore lá que não se chama Jaqueira, não me lembro, eu lembro de Jaqueira, entrava pra ali onde o meu avô tinha os terrenos, meu pai, os familiares. Com oito anos de idade a gente veio pra Castanhal, né? Castanhal, eu me entendo aqui como castanhalense, né? Foi onde eu estudei, me criei, a minha cidade é Amo Castanhal. Um cheiro pros nossos ouvintes de Nengapi. E quando tu te percebes... Opa! Olha aí, temos dois inhangapienses, é esse o termo? Inhangapienses. Inhangapienses, apesar do nome Nengapi ter um nome assim do Tupi-Guarani, Caminho do Diabo, né? Que é essa tradução do Tupi, né? Mas é uma cidade onde foram as nossas origens, né? A gente tem parentes por lá, amigos, é muito bacana. E quando é que começam a surgir os superpoderes de quadrinista? Quando rola essa transformação, essa mutação aí? Na verdade, isso aí, os nossos pais é que vão comentando, né? Quando a gente era criança, pequenininha ali, quando dava aquela chuva no quintal, a gente ia pra lá riscar, né? Então, o meu ofício sempre foi esse, tá riscando alguma coisa. Meu pai tinha comércio quando a gente era criança ali no outro Nengapi. E quando passava aqueles carros, eu olhava lá, eu tava desenhando. Passava uma moto, ia desenhar. E comecei a desenhar e fui pegando o gosto. Por isso, conheci as revistas em quadrinhos. Minha mãe se esforçava pra todo final de semana estar comprando a minha história em quadrinhos, minha HQ. É uma alegria total. Então, com o tempo, a gente pegou o gosto, né? De desenhar mesmo e querer ser um quadrinista. Ser um desenhista de quadrinhos. Apesar da dificuldade, né? Esse sonho nunca foi suprimido. A gente sempre tentou, de alguma forma, ser um quadrinista, né? Fazer parte do mercado, fazer parte da... O imaginário das pessoas criando as nossas histórias. E eu peguei agora, em 2011, em 2011, eu fiz um curso com o Joe Bennett, que é um quadrinista renomado, né? Um brasileiro conhecido no mundo afora. Ele me orientou a respeito como eu tinha que fazer. E foi abrir a minha visão pro quadrinho mesmo. Eu digo, não, eu vou criar minhas próprias histórias. Eu quero criar minhas próprias histórias e vou criar com temas regionais. Personagens, criar personagens como foi o Projeto Japim, né? O Projeto Japim. Nessa tua fase, mata essa curiosidade pra gente. Quais eram os heróis que tu gostavas? Tu eras do time da DC, do time da Marvel? Eu sou mais um clínico geral, né? Personagens super-heróis eu tô sempre, até os europeus, mas eu sempre fui mais chegado à Marvel, né? Os personagens da Marvel, da vida do Homem-Aranha, o Hulk, o Capitão Américo, acho magnífico. Como também da DC, Superman, o Holden, né? Aquela coisa toda. Eu gostava desse personagem, a forma... Os Novos Titãs, quando saíram, naquela época dos anos 80, né? Os Novos Titãs, poxa, aquele clássico, aquele desenho clássico lá. Se não me falhar a memória, José Pérez, era um grande desenhista. Então, aquele desenho da ficha de refrigerante, que tinha aquele personagem super-herói, né? Aquele estilo. Isso aí foi magnífico, muito bacana. Como é que tu viste essa transição das HQs para o cinema? Porque agora tem uma geração aí que conhece os super-heróis por acompanhar no cinema. A saga da Marvel, que fez muito sucesso no cinema. A DC ainda meio que fica engatinhando, atira a esmo e às vezes acerta, às vezes não. Como é que tu vês essa transição? Eu achei muito bacana, né? Quando o primeiro filme que eu entendi, que veio das HQs, filme mesmo, longa metade, bacana, foi o Homem-Aranha, né? Se não me falhar a memória. E, poxa, claro que o cinema, ele toma algumas mudas aqui e acolá, uniforme, né? E a gente que curte quadrinho, que sabe como funciona o personagem, Às vezes a gente se aborrece por mudarem tanto um personagem na questão da roupa, do uniforme, aquele negócio todo, muda o gênero também. Então, mas a gente acaba que gostando, né? Porque é algo que realmente está um sucesso, isso aí é muito importante. Apesar da DC não ter tanto assim como a Marvel. A Marvel, ela trabalhou melhor nos personagens, né? E na DC, com algumas exceções ali, eu acho que deixou aquém em alguns aspectos. Vamos voltar aqui para Grão-Pará, projeto que tu estás trabalhando, que estás aí atrás desse recurso, financiamento coletivo é uma campanha, ou seja, essa campanha está aberta e vai até que dia? Bom, a gente tem ainda 19 dias de campanha, né? 19 dias, lá pelo dia 15, dia 16 de setembro, ela termina. Aí, lá terminando, a plataforma me repassa o recurso que foi captado lá. Eu não vou bater a meta, porque eu botei uma meta devido à minha experiência na plataforma, né? Mas eu botei lá em cima, mas isso aí serve de experiência. Mas o que for arrecadado lá é flex, o que eu escolhi. Então, o que chegar lá, o que chegar lá, eles vão ficar com 13%, que tem na plataforma, o restante, vão me repassar uma semana após o término da campanha. Eles vão me passar esse recurso. A gente já está organizando aqui, praticamente certo, com a editora, com a gráfica, né? Para que a gente venha fazer acontecer essa HQ, né? Estão sonhados aí por mim e espero que o público goste. E a plataforma que o José Augusto se refere é o site Catarse. Você que está nos acompanhando, você quer ter essa HQ no seu acervo. Você quer ajudar o José Augusto a bater essa meta e a ter essa HQ publicada? É muito fácil. Você abre o seu Google agora, você joga lá Catarse, site Catarse, financiamento coletivo, ou só Catarse, que você vai ser direcionado para o site do Catarse. E lá você pode pesquisar pelo nome José Augusto Luz. Ou então procurar a rede social do José Augusto Luz no Instagram. É isso, arroba José Augusto Luz. É, no Instagram e no Facebook, que tem lá o link, né? No Facebook está José Augusto Gibi, porque José Augusto Luz é um problema lá. Eu acho que... Mexi lá no meu Facebook, a gente parou de usar. E estamos usando José Augusto Gibi. Lá tem o link, você entra direto, vai lá e pode ser um apoiador desse projeto, com certeza. A partir de R$10, você já pode estar fazendo o seu apoio lá. E ter esse HQ ambientado no Pará. O Augusto, inclusive, me falou que tem ali um trecho da história que passa em Castanhal. Então, você vai se ver retratado numa HQ, aqui em Castanhal, e você vai ter no seu acervo. Se você ficou em dúvida sobre como funciona o Catarse, não saia daí, porque ainda hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse site. De repente, você está com algum projeto que você quer também ter recursos através desse site, você vai saber como fazer. Agora, Augusto, bateu uma outra curiosidade aqui. Você fala na Relíase que tem personagens que são muito amazônidas, que estão ali na HQ, como o Mapinguari e a Matinta, que todos nós conhecemos muito bem, guardamos na memória afetiva esse assubiu da Matinta. E eu fiquei curioso para saber como eles são retratados na revista, nessa revista em quadrinhos. É um retrato mais ficcional, é mais próximo, por exemplo, da série da Netflix, que a gente conhece mais. Como é que aparecem esses nossos personagens por lá? Bom, a Matinta Pereira, ela vem um pouco diferente. Ela vem um pouco diferente e ela vai interagir mesmo, matando. Ela vai estar interagindo assim de uma forma para trazer assim arrepio. As pessoas vão sentir os personagens aí, tem medo realmente da Matinta Pereira. E ela tem uma missão nessa HQ. Ela não está à toa lá, não. Ela tem uma missão a cumprir. Enquanto que o Mapinguari, ele é uma figura enigmática também, que vai aparecer lá no teor da HQ. Vai estar lá também. Ele também não vem trazendo coisa boa ali para os personagens. Ele chega aprontando mesmo. Então, ela é uma HQ baseada... O meu estilo pegou muito ali cona, né? Aquela cona, tex. Então, você vai sentir um pouco aí dessa narrativa aí. O Grão-Pará é uma produção muito mais próxima àquela ficção mesmo que nós conhecemos das revistas do Batman, revista do Superman, o mais recente Spawn. É mais próxima dessa ficção ou é mais próxima da chamada graphic novel? É mais próxima da graphic novel. Ela vem com uma pegada mais europeia. Então, explica para a gente, para quem está acompanhando, não é dessa nossa geração que gostava ali de ler um Batman, um Homem-Aranha. O que é um graphic novel? A graphic novel é aquela história em quadrinho que conta uma situação, um fato de reais ou fictício, que ela é fechada, é uma HQ fechada, é onde os personagens ali, tanto um principal, ele pode estar morrendo no decorrer da história, né? Então, ela é praticamente nesse sentido aí, diferente dos heróis, né? Que a gente conhece, que dão sequências aí, né? Uma Gramsci 9 não. Pode contar a história, por exemplo, de uma guerra, pode contar a história de um povo, pode contar... Então, ela é fechada. Essa é a Gramsci 9. E, na maioria das vezes, ela surgiu praticamente na Europa, né? Nessa parte aí das histórias em quadrinhos europeus. Alguns nomes que me vêm à mente, Frank Miller, Alamur, são dessa geração, né? Isso. Olha, depois dessa resposta, nós vamos ter aí uma entrada ao vivo do Rômulo Ribeiro. Rapidinho, Alamur e Frank Miller. Rapidão, a importância deles para ti. Ah, Frank Miller é um exemplo aí. É Alamur e também... Qual foi a outra que você falou? Frank Miller. Frank Miller, né? É muito bacana e ele inspirou muitos artistas, né? A gente tem artistas hoje, como Deodato e outros, que foram inspirados praticamente pelo Frank Miller, né? Então, agora nós vamos direto com o Rômulo Ribeiro da Vialli. Manda lá, Rômulo. Caiu a ligação. Parece que caiu, mas a gente vai retornar com o Rômulo assim que ele conseguir essa reconexão aí. Vamos seguir. Vamos seguir. Olha só, José Augusto, eu quero entender de ti o seguinte. Que você também, quando produz essas HQs, eu sempre tive essa dúvida. Se quando você produz, você já vai pensando em cena de filme como uma influência dessa enxurrada de filmes aí da Marvel? Cara, não deixa de... A gente não deixa de ter isso aí já na nossa mente, claro. Mas o... Corte, Tramontina. Segura essa emoção. Vamos com o Rômulo agora aproveitar antes que ele caia. Manda, Rômulo. Bom dia. Beleza. Bem-vindo ao Literatura em Foco aí. Passa pra gente as informações direto da Vialli. Nós voltamos aqui com José Augusto, que estava dizendo que quando ele desenha, ele pensa ou não em uma cena de filme. Também. Não deixa de pensar. Não é verdade. A história em quadrinhos é criada o seguinte. Primeiro, escreve-se o... o que você quer ali, né? Capitão América aqui com a gente, José Augusto. Olha, nosso amigo Marcão vestido, sabia que o programa seria sobre quadrinhos e já veio de Capitão América. Ah, bacana. Ele vai participar, com certeza, né? Aproveitando, Capitão América já está aqui. Morreu no cinema, mas está aqui com a gente. Marcão, dá um alô, fala da tua paixão aí por HQ, que o tema é esse. Antes de mais nada, aquele bom dia para você e, claro, para o nosso grande amigo aqui. E é isso, né? Eu praticamente vivi em função dos quadrinhos quando eu era criança. A gente, aqui a minha família, foi a primeira família a ter uma, vamos dizer, não era gibiteria, seria uma livraria, né? Aqui em Castanhal. Então, claro, eu tive esse privilégio, né? Chegava com a minha tia lá, pegava o que eu queria e tal, devolvia, mas conseguia ler. Porque na época, moleque, você sabe, né? Você não tem a grana. Então, você tem que fazer de tudo para conseguir um gibi. E eu passei muito isso aí na adolescência, acabei começando a gostar de quadrinhos um pouco mais adultos e até hoje eu tenho esse vício, que eu acho que é muito gostoso, muito legal. E é uma, vamos dizer assim, é uma arte que vale muito a pena. E o grande diante da história é que aqui em Castanhal nós temos muitos profissionais de primeira, estou aqui do lado de um e a gente tem que valorizar, né? Vamos dizer, o desenho não é só aquele desenho artístico, tem que ter aquele desenho também, né? Um pouco de criação. Então, eu parto desse recílio. Se você nunca viu quadrinhos, procure aí, porque é uma terapia, é muito gostoso e vale muito a pena. E principalmente quando você vai garimpar, né? Você chega num sebo, começa a garimpar, encontra coisas assim maravilhosas. E é por aí. Esse é o Marcão, vocês não estão vendo, mas eu vou descrever. Ele está com uma blusa realmente do Capitão América, né? Um boné do Chuck Norris, está todo, né? Todo performático. Eu gosto desse visual. Isso é legal. Olha, obrigadão, Marcão. Obrigado. Ele é um apaixonado também por Gibi, assim como eu, José Augusto. Tem uma galera aí que inclusive já fez uma programação na Casa de Cultura. tem uma exposição de revistas em quadrinhos também que está em voga aí para ser feita. Então tem uma geração apaixonada por esse tema. Com certeza. José, eu estou sabendo que você fez um trabalho ótimo ilustrando a capa de o que eu posso chamar ali de um livro que foi uma venda muito grande, né? Teve um reconhecimento, uma saída dentro do mercado do livro e leitura que foi o livro Em Tempos Cabanos do Antônio Pinheiro Cabral. Muita gente conhece, lembra da capa, mas não sabe que foi um castanhalense aqui de castanhal, de coração, que ilustrou. Como foi essa experiência? Essa experiência foi magnífica, foi muito bom. Só aí uma... Só colocar aqui que eu não desenhei a capa, mas ilustrei, ilustrei o miolo, né? Eu fui ilustrado das cinco edições de Em Tempos Cabanos e foi um trabalho que foi no início mesmo do... Quando eu comecei a desenhar que eu disse agora eu vou desenhar quadrinha e surgiu essa oportunidade. Foi muito bacana e eu me sinto lixunzeado por ter participado aí desse projeto e desse livro. Agora nós vamos dar um tempinho, mas não saiam daí porque no retorno a gente já volta falando sobre como funciona o Catarse e sobre a Banca de Gibi que a gente tem aqui em Castanhal e vocês vão saber onde é. Nossa dica de hoje é um livro especial da escritora Natália Cruz. O título é Madalena, um livro de poemas bilíngue, língua portuguesa e espanhol. É um livro ilustrado com fotografias da própria autora, fotografias que dialogam com o erotismo. São fotos que foram tiradas pelo Fabrício Rodrigues, inclusive ele divide a capa do... o título na capa junto com a Natália. A Natália é a autora e o Fabrício entre o algumas fotos. É um livro belíssimo e a poesia da Natália é uma das poesias mais reconhecidas hoje em dia no cenário paraense. A Natália é multipremiada, já ganhou aí todo tipo de prêmio estadual, nacional, de poesia, de prosa e trabalha aqui em Castanhal no IFPA. Então se você quiser adquirir Madalena é só procurar pela autora no IFPA que ela é professora e está aqui conosco em Castanhal. Essa é a nossa dica de hoje. Então vamos seguir aqui na nossa conversa, José? Sincronia total! Sincronia! Nesta sincronia nossa agora a gente não fez igual aquele super-herói que é o atômico, não o homem nuclear, que são dois que se juntam, se transformam em um... É um pássaro? É um avião? Não, é o José Augusto que agora vai explicar para a gente como é que é esse financiamento coletivo. Eu sei que tem duas modalidades para você obter o dinheiro, né? Uma é a Flex e a outra é a Tudo ou Nada. Quais são as diferenças e em qual modalidade está o Grão Pará? A Flex, que é a modalidade que está a história nela que aqui é o Grão Pará, ela é... Você coloca uma meta, mesmo você não conseguindo essa meta, terminando ali o prazo, o fim da campanha, o que foi arrecadado é repassado para o autor ali. Aquela quantia, menos 13% que fica na plataforma. Tudo ou nada, o autor já entra ali ou eu completo a meta ou não, né? Então, se eu completar a meta, vou pegar tudo. Se não completar a meta, a plataforma devolve o dinheiro para os apoiadores. No caso, me parece uma compra antecipada. Sim. Você vê o projeto, se você entrar no site Catarse, você vai ter o projeto do Grão Pará com a capa, não é? A capa já está lá. Sim, com certeza. Então, já está a capa, já está o projeto, você já entende como vai ser, já tem o release, que é a explicação da narrativa. Isso. Então, você participa e futuramente, quando for impresso, você recebe na sua casa, é isso? É. No caso, é brindes, né? Com 10 reais, você entra lá, apoia com 10 reais. Você tem direito ao nome na HQ. Como assim? É. O seu nome vai estar lá na HQ. Tem uma página com o nome de todos os apoiadores. Ah, vai ser impresso uma página no final do livro, é isso? É. Isso. No livro, pode ser no final, pode ser no começo, ele vai estar lá, né? E... Tá. Com 25 reais, se você apoiar com 25, aí você vai ter uma HQ em PDF, o nome na HQ, certo? Com 35, você vai ter uma HQ impressa, uma HQ em PDF, e também o nome na HQ. A partir daí, tem lá 150 reais, aí você vai ter esses três itens que eu falei, e mais uma página original da revista, entendeu? Que vai ser escolhido aleatório para você. E também, aí vai subindo lá o valor, duas páginas, três páginas, e você pode também entrar em contato comigo, se quiser uma página original, a gente pode estar também facilitando, né, essa forma de apoiar esse projeto. com meu reais, ganha o cheiro do Batman. Meu Deus! Maravilha! José Augusto, então, para quem está acompanhando o nosso programa, o José Augusto está com esse projeto no site Catarse, é muito fácil para você contribuir, você apoiar esse projeto que é Made in Castanhal, é um ilustrador de castanhal, que é reconhecido no mercado do livro, da história em quadrinho, e você pode agora abrir seu Google e jogar Catarse, sai de Catarse, lá você procura pelo José Augusto e pelo projeto do Grão Pará, Mistério em Território Amazônico, que é uma trilogia, não é isso? Sim, sim, são três, vão ser três revistas, mas todas praticamente fechadas, dando margem para a outra, né, porque a história era bem longa, e trata de assuntos que a gente sempre ouviu falar no decorrer das nossas histórias, pessoas vinham de outros estados. Corte Tramontina, onde é que Castanhal aparece, por exemplo, na HQ? Ela aparece aqui quando Castanhal era apenas uma pequena vila, uma pequena vila e tinha uma rua chamada Rua do Fogo, que hoje é a Maximilio Porpino, ali. Ainda é fogo, né, fogo de carro, fogo de... fogo da vida que segue, né? Aí, nesse momento ali, funcionava um bar onde a galera regional, que o pessoal que tinha um tempinho para tomar a guardente, né, a cachaça da época, chegava ali para se deleitar aí na noite, e uma certa noite chegam visitantes inesperados ali, né, que são misteriosos, né, e você comprando aí, apoiando, né, essa HQ vai chegar para você, você vai saber como realmente é, e você não vai se arrepender. E vou dizer uma coisa para vocês, é sensacional você abrir uma obra, por exemplo, como o HQ, e você encontrar elementos da tua ambiência, de onde tu moras, da tua cidade, da história da tua cidade, é um diferencial, é a mesma sensação que a gente tem quando nós assistimos, por exemplo, a série da Netflix, essa última agora, Cidade Invisível, né, que foi gravada aqui em Belém. então nós nos sentimos refletidos naquela narrativa, essa sensação é demais. Se for, cortando aqui, vai ter página que vai ter os cabanos lutando contra os soldados, na beira do, do, do Ver o Peso, vai ter página que eles vão estar lutando naquelas ruas estreitas aí em Belém, da Cidade Velha, tudo isso vai aparecer, vai ter página que vai aparecer quando eles vão tomar de um palácio, né, que eles vão atrás de matar lá o governante da época, que tinha o apelido Maiado, o restante você já sabe, o nome verdadeiro. Então, essas, essas páginas, e voltando àquela primeira pergunta que o senhor falou, como fazer a página, como criar a página ali, né, primeiro, você imagina a situação, depois você escreve, após você escrever ali, você vai estudar como colocar aquilo no papel, né, você vai interpretar o que você escreveu e trazer as imagens. No caso aí, eu vou fazendo os rafes, que são aqueles pequenos rabiscos, vou estudar ali para trazer realmente como, fazer como vai ficar no lápis e depois eu não entro para que a página esteja pronta para a produção. destaque aqui no trabalho do José Augusto, que além de ser um quadrinista reconhecido, também é um empresário, porque tem em Castanhal uma banca de revistas com revenda de revistas em quadrinhos, né, meio sebo, porque você tem ali revistas antigas, você tem aquelas preciosidades que o Marcão, inclusive, citou para a gente aqui, a sensação de entrar e encontrar um Spider-Man da década de 80, né, aquela primeira formação dos X-Men, então tem essa sensação. A tua banca fica onde? Como é, como é que é esse trabalho que tu realizas? Vianza, essa banca eu sou sócio com o meu filho, Paulo Henrique, né, tá no nome dele lá. Ele é um empresário e eu sou ali um assistente dele ali, o pai, né, então, o meu amigo lá me alugou lá, que é o espaço, é pequeno, mas suple a nossa necessidade ali, claro, lá funciona um sebo especializado, né, você tem revista dos anos 80, né, você tem revista até dos anos 70 ali, claro, que quando vai chegando já vai saindo, então, é uma variedade de revista em quadrinho, né, e gênero ali, e como também livros, romances, né, tanto livro cristão, como... Corte de Ramotina, o que que mais vende? Cara, vende de tudo lá, né, mas o quadrinho é... Não, mas eu digo assim, o público tem interesse em qual herói, qual revista, o que que eles mais te pedem? Cara, de tudo sai um pouco, né, tanto da Marvel, como da DC, como Mônica, como Mangá, né, que o Mangá é um quadrinho japonês, né, tira como Mangá, é... do Caça a Palavra, sai tudo aí, né, agora, claro, aí vem, nós temos boa época também, né, fica na Maximino com... Fica na Maximino com a Barão, lado do Manolita, ali, quero mandar uma graça para o pessoal do Manolita, que estão lá, sempre. Funciona de que horário a que horário? Funciona das 8 da manhã e 5 da tarde, né, com algumas exceções, quando eu estou trabalhando e minha filha tem alguma coisa para fazer faculdade e a minha filha também tem o apoio, né, funciona até as 2 horas da tarde. O Passarinho me contou que vocês oferecem também um serviço de delivery, é isso? Quem procura por livro pode receber em casa, parece que começou na pandemia, mas vocês mantêm ainda? É, a gente está tentando se firmar aí, né, esse espaço aí, né, claro, mas se entrar em contato com o nosso WhatsApp aí, com certeza a gente dá um jeito de entregar a sua revista lá na sua mão, na sua casa. Número? É, 91-988, perdão, 91-9, 96-19-76-28. Então, olha aí a facilidade que é de você ter essas revistas raras, qual é o livro mais raro que tu tens lá, mais antigo? Tem Tarzan, tem Tex, tem da Vêstigo também, né, tem coisa lá rara mesmo que até é difícil sair, né? É engraçado, o Tex, ele nunca virou filme, mas é uma das revistas que já me disseram que mais vende, né? É que tem um filme. Tem filme o Tex? Tem um filme, é um filme antigo com aquele jogo, eu vou no gema, uma coisa assim, já é minha missão para esse final de semana procurar essa visitagem aí. mas ele é atual o Tex, atual, dentro daquele contexto lá de 1800 e pouco, né, naquele período ali, você pode ir lá. Tex, para quem não sabe, é um faroeste, assim, né? Um faroeste, o Tex é um range, né? E seus pardes ali, seus companheiros aí que estão com ele. Onde é que tu adquires esses livros? Porque eu vejo ali muitas revistas que são antigas e tal, eu fico pensando no fornecimento. Como é que tu adquires para poder repassar? A gente compra e vende. Mas compra assim, de alguma empresa ou de vendedor individual? É, vendedor individual. A empresa, a gente já comprou, mas fechou as portas ali por um período e ficou mais difícil a gente trazer esse material, então a gente está comprando assim, individual, e está desenvolvendo desenvolvendo dessa forma aí, mas a gente quer trazer coisas atuais para estar na nossa banca também. José Augusto, mas o quadrinho na tua vida não é apenas essa produção para o mercado. Tu tens também um trabalho muito bonito de oficineiro. Eu, inclusive, já vi você realizando oficinas para um projeto realizado em Castanhal que é o Ecoterapia. Conta para a gente como é que foi essa experiência de ensinar a arte do quadrinho para essas crianças tão maravilhosas que participam ali do Ecoterapia. A aviança foi foi muito gratificante naquele momento difícil que passavam, né, na pandemia. A gente conseguiu ser aprovado com o nosso projeto aí na Aldeblanc, né, e eu conversando com a minha amiga Regina, que é uma das coordenadoras lá do, desse projeto lá, e eu já conhecia, né, prestávamos alguns serviços ali como voluntário. Só para explicar, o Ecoterapia trabalha com crianças que têm um espectro autismo. É, deficiência, né. E passamos ali, foi uma semana, foi um momento muito legal ali, me senti muito feliz. Estou devendo uma outra oficina lá, né, que eu prometi que vou organizar para levar para aquelas crianças ali. E foi um enriquecimento como artista e como pessoa ali, me senti melhor a partir daquele momento também. Gostei muito. E como foi a reação das crianças, assim? Como é que foi vê-las tentando reproduzir desenho? Foi assim que funcionou a oficina? Sim, sim. A gente colocou um tema, né, explicou a respeito do tema, como criar um desenho passo a passo. Eu ia lá para o quadro, como criar um desenho. Quando ela viu ali a criação de um personagem, o sorriso era tremendo. Depois elas começaram a fazer parte, elas mesmas criaram, eu orientei, cada uma criava o seu próprio personagem ali. Sabe, foi algo muito bacana mesmo. Foi um retorno sensacional. Chegamos ao final da nossa revista em quadrinho de hoje. José Augusto, passa tua vibe final rapidinho aí, igual o da Flash. Meu irmão, quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Agradecer a minha família, a minha esposa, que tem me aguentado na acordada de madrugada para ir desenhar, tudo. E ela chama de manhã, tu já está aí desenhando e assim as coisas vão acontecendo. Meus filhos, meus pais, quero mandar um abraço para o meu pai aí, Manoel, bigode reconhecido, a todos os meus amigos aí, profissionais da minha área também. Lembrando que para você ajudar o José Augusto nessa campanha de financiamento coletivo, busque pelo site no Google, o site Catarse e pelo projeto Grão Pará, Ação e Mistério em Território Amazônico. E nós nos despedimos por aqui, agradecendo a audiência de todo o Castanhalense, desejando sucesso para o José Augusto e finalizando com aquela frase, é um pássaro, é um avião, não, é a nossa despedida e desejo de ótimo final de semana, cheiro no coração, cheiro para a Academia de Castanhal. Valeu, azul!